O que a gente vai precisar pra hoje, tá? A gente vai precisar de colchonete, de água pra hidratar, tá? Uma toalhinha aí porque vocês vão suar pra caramba, tá? Quem fez aula ontem tá dolorida? Coloca aqui pra Mari. Mari, tô dolorida na bunda, tô dolorida no braço. Coloca aqui pra Mari. O que você tá dolorido? Se você tiver, lógico, né? Então, vamos já se preparando. Arranja um espaço, a Neca também tá dolorida, tá entrando. Bora lá, como é que vai funcionar a aula, tá? Pra quem fez ontem já sabe como é que vai funcionar. A gente vai dividir em três partes a aula, tá? A primeira parte, o nosso aquecimento, o nosso aquecimento, ele vai ser bastante articular e a gente vai trabalhar bastante mobilidade, tá? Então, assim, mobilidade, todo mundo precisa na vida. Se você não tiver mobilidade no seu corpício, o que vai acontecer? Você vai travar. Porque você não tem essa mobilidade de virar, girar. Então, a gente vai trabalhar bastante isso. Então, talvez, se você não trabalha a mobilidade, você vai sentir um pouco de dificuldade. Mas, gente, a gente tá aqui pra ser desafiada, certo? Claudete! Bem-vinda! A segunda parte, a gente vai trabalhar um pouquinho aí de ativação do core e a gente vai entrar na terceira parte. Que, meninas, deixa eu falar, vocês vão suar a camisa. Vão suar, tá bom? Então, estão me ouvindo bem? Eu tô com uma musiquinha de fundo aqui, mas não tá atrapalhando. Só me dá um ok se não está atrapalhando. Vou ficar aqui. Vou ficar aqui. Ih, faz um favor, abaixa aquela ali, pra mim, por favor. Baixa. Aí, abaixa com a gente. Pode abaixar mais um pouquinho. Tá bom. Tá bom. Sim, tá bom? Tudo ok? Ok, meninas. Então, vamos lá. Vamos começar? Eu vou ficar de lado aqui pra vocês, ó. Vou ficar de ladinho. E a gente vai começar a ir aquecendo, preparando o corpo. Então, bora lá, tá? O que eu quero que vocês façam? Vou ficar de frente. Vai ficar melhor pra vocês me verem, tá? Ó. Não, tá mais cedo. Vou deixar o meu, tá? Ó. Olha minhas pernas e olha os meus braços. Você vai pegar um dos seus braços e vai girar pro outro lado, ó. E aí, você volta. Vamos fazer dez tudo pra uma mão e dez tudo pra outra. Tudo bem? Pega o braço e gira. Olha por debaixo do seu braço. E volta. Uma. Duas. Devagar. Três. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Vamos fazer pro outro lado. Gente, pra quem não tá acostumado a trabalhar mobilidade, vai devagar, tá bom? Porque a ideia é só pra você sentir a sua musculatura. Não quero que ninguém saia travado daqui. Então, vamos lá. Pega a outra mão e gira, ó. Encoste no chão. Uma. E volta. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E a última. Dez. Aí, eu vou levantar, vou deixar isso aqui de lado. E o que eu vou fazer, ó? Você vai afastar as pernas. Tudo bem? Vem comigo, ó. Cai pro lado, pega essa sua mão, apoia no pé. A outra mão vai lá pra cima e olha pra mão. E segura. Quatro. Três. Dois. Uma. Você vai voltar, vai trocar o lado. Vai apoiar essa mão no pé. A outra vai lá pra cima. Olha lá pro teto, pra sua mão. Quatro. Três. Dois. Uma. Voltou. Vai lá pro pé, agacha, lá pra cima, segura. Quatro. Três. Dois. Uma. E troca. Bora lá. Trabalha esse movimento de rotação do tronco. Olha lá pra cima, segura. Quatro. Três. Dois. Uma. E volta. Troca o lado. Última vez. Segura. Olha pra mão. E fica quatro, três, dois, uma. E voltou. Tudo bem? Fecha devagar essa perna. Coloca sua perna direita lá na frente. Olha o que eu quero. Você vai abaixar o seu tronco. Sua perninha tá lá atrás, tá? E olha, tá vendo a minha mão que tá aqui pro lado de dentro? E esse é o lado de fora. Vamos falar assim, tá? Você vai girar. Gira. E volta. Uma. Tudo pro mesmo lado. Duas. Vai no seu limite. Tô fazendo devagar, tá bom? Gira. Três. Quatro. Gira. Cinco. Vamos até dez? Seis. Sete. Oito. Nove. E a última. E a última. Dez. Aí, vamos trocar? Põe a outra perna lá atrás. E a mão que tá do lado de dentro vai girar. Tá? Gira, ó. Dez. Nove. Oito. 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 Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Duas. E a última. Aí, voltou. Sobe devagar. Tudo bem até agora? Então, tá. O que que a gente vai fazer? Vai solicitar um pouco da articulação do seu quadril. A gente continua de pezinho aqui. Você vai fazer isso. Vai tirar uma perna, vai girar. E vai voltar. Gira. Gira. Vai lá atrás. E volta. Vou chegar mais para a frente aqui, ó. Ó. Abriu. Gira. Vai lá atrás e volta. Tá? Quer apoiar o pé aqui? Não tem problema. Sobe. Gira. Trabalha essa articulação. Com certeza você está sentindo essa articulação do quadril, tá bom? Vem, ó. Três. Bora. Gira, 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 gira. Quatro. Dez. Tudo bem? Cinco. Vou lá. Seis. Abre, abre, abre. Gira. Mantenha o tronco retinho. Consegue? Se quiser apoiar na parede, não tem problema. Apoia, tá? Vamos lá. Girou. Oito. Gira. Nove. E mais uma. Girou. Abriu. Dez. Ótimo. Vamos fazer para o outro lado. Vai lá. Sobe. Abre. E gira. Vou ficar de lado, ó. Subiu. Abriu. E gira. Vai lá atrás, tá? Com o seu limite. Três. Gira. Quatro. Cinco. Mais cinco. Cinco. Quatro. Mais três, tá? Três. Duas. Mais uma. Isso. Tudo bem? Estamos preparando, gente? Respira fundo que vai dar tudo certo até o final da aula. Ó. Põe a sua mão lá no chão. Eu vou fazer, ó. Você vai ficar aqui. Eu quero que você pegue o seu pé e apoie lá na frente. Olha como o meu pé tá. O que que acontece? Se você tiver algum encurtamento aqui nessa região, é mais difícil pra você. Você vai sentir dificuldade de colocar o seu pé, calcunhar todo no chão, tá? Mas você vai no seu limite. Então, aí você vai jogar a perninha lá atrás e vai lá na frente. Tudo bem? Meu pé todo apoiado. Vamos caprichar? Vem dez com a maio. Vem. Uma. Segura um pouquinho. Lá na frente. Duas. E volta. Três. E volta. Quatro. E volta. Cinco. E volta. Mais cinco. Vai lá. Tenta apoiar o pé todo na frente, tá? Quatro. Mais três. Mais duas. E a última. Isso. Aê. Subiu devagar. E a última. Dessa primeira parte. Eu quero que você, devagar, tenta tocar a pontinha do seu pé. Ó. Toca a pontinha do pé. E isso a gente vai alongar o quê? Essa região posterior da coxa. Vamos fazer dez? Então, respira e vem. Ó. Uma. Devagar. Duas. Tenta tocar a pontinha. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Até dez, tá? Oito. Nove. E a última. Dez. Aí. Tudo bem? Me conta. Tudo bem? Sentiu que deu uma... A frequência deu uma subidinha? Você tá um pouquinho assim ofegante? Que você deu uma esquentada? Coloca pra mim. Mari, tá tudo bem aqui? Foi ótimo. Ou morri? Sei lá. Beleza. Tudo em ordem. Só pra ver se tá tudo bem aí, se tá todo mundo vivo, tá? Ó. Vamos fazer uma sequencinha de abdômen agora, que é a nossa segunda parte. Eu não sei se vocês têm costume, mas eu foco muito com as minhas alunas na respiração. Respiração é fundamental em qualquer exercício, principalmente no pilates, tá? Como eu tenho estúdio e eu falo muita respiração, respiração. Deixa eu explicar um negócio pra vocês. Não façam... Oi, Tati. Não façam abdominal por fazer. Não. Por favor. Tá? Faça abdominal consciente. Então, a Mari não vai ficar igual uma louca fazendo 599 repetições. Não. A Mari vai focar no que mais? É primordial aí no pilates, que é a respiração bem consciente, tá? Então, ó, meninas, inspira a nariz quando você fizer o movimento e solta o ar pela boca, sempre na força. Vou falar isso pra vocês. Numa inspiração assim, ó. Forçada, tá? E não tira bico. Não vai adiantar nada, tá? Eu quero ativar bem a sua musculatura. Entra. Entra pra mim. É... Quero ativar bem a sua musculatura, beleza? Então, bora lá, ó. Primeiro, vamos deitar. Tá me enxergando, né? Então, tô me enxergando. Ó. E aí, toma cuidado com o quê? Com o pescoço, pelo amor de Deus. Eu quero o seu abdômen tonificado. Não quero o seu pescoço tonificado, tá? Não. Então, ó. Sobe o seu tronco e leva a sua cabeça em direção ao seu joelho. Tá vendo? A outra perna minha tá elevada. E você vai fazer isso, ó. Toda vez que você cruzar a perna, eu quero que você solte esse ar. Como eu sei que tem muitas mulheres que talvez não tá acostumada em fazer abdominal e tomar essa consciência que isso é normal, tá, gente? A gente não levar força no pescoço, eu vou fazer duas séries pra gente não ficar fazendo muito e acabar fazendo errado, tá? Então, eu vou contar doze, a gente descansa e repete mais doze, tá bom? Acho que dá pra não enxergar, ó. Perna esticada, não apoia no chão. Pescoço, ó. Sobe e solta o ar e a gente conta. Inspira aí. Uma. Duas. Puxa o seu joelho em direção ao tronco. Três. Quatro. Cinco. Solta o ar. Seis. Sete. Oito. Se por acaso tiver doendo o pescoço, deita um pouquinho e depois sobe, tudo bem? Mais duas, eu não perdi as contas. E mais uma. Isso, e relaxa. Tudo bem? Respira. Veja, pra você descansar o seu pescoço e você também não doer a sua lombar, tá bom? Vamos repetir. Vamos lá. Subiu. E bora lá. Uma. Puxa esse joelho. Puxa. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. E doze. Aí, descansa. Tudo bem? Agora, pra dar uma descansada no seu pescoço, a gente vai fazer o seguinte. Põe a sua mão embaixo da sua lombar, tá bom? É só pra te facilitar. Mário, não precisa, pra mim tá tranquilo. Então, deixa a mão aqui na lateral. Mas, de forma mais fácil, a sua mãozinha aqui embaixo da lombar te ajuda no movimento. Leva as duas perninhas lá pra cima. Mário, eu não consigo manter ela reta. Posso deixar ela dobradinha? Pode, tá? E a gente vai alternar uma perna lá embaixo e vai trocar. Onde a gente solta o ar? Inspira e... Inspira e... Solta o ar durante todo o movimento, tá bom? Vamos lá fazer a tua série de doze. Inspira e desce. Uma. Solta o ar. Duas. Olha esse umbigo. Pega esse umbigo e cola lá nas costas. Não deixa o seu abdômen solto. Quatro. E o olhar, tá lá no teto? Só ouve a Mário, esquece a Mário agora. Não olha pro celular. Olha lá pra cima. Vamos lá. Oito. Nove. Solta o ar durante o movimento. Dez. Segura esse quadril. Onze. E a última. Doze. Aí. Descansa um pouquinho. E vamos repetir mais doze, tá? Toda vez que você descer a perna, só toma cuidado pra sua lombar não ficar movimentando. Por isso que eu falo que a mão embaixo facilita. Vamos lá, meninas. Inspira e desce. Uma. Solta o ar durante o movimento. Duas. Faz o movimento consciente, gente. Três. Quatro. Muito bem, muito bem. Vamos lá. Cinco. O abdômen tá firme? Seis. Sua lombar não tá saindo do chão não, né? Sete. Oito. Nove. Dez. Até doze. Bora lá. Bora lá. Onze. E doze. Aí. Descansa um pouquinho. Faz o seguinte. Joga a perninha pro lado. Só pra dar uma soltada aí, uma descompensada da sua lombar. Troca o lado. Tudo bem? Próxima sequência, ó. Já que o seu pescoço descansou um pouquinho, agora a gente vai fazer isso, ó. Tá vendo? Minha perna lá em cima, você vai puxar. Mara, eu não consigo segurar lá em cima. Posso segurar aqui? Posso segurar aqui? Pode. E a outra perna, você não vai deixar ela no chão. Ela vai estar levantada. E o que que você tem que fazer? Você tem que puxar a sua perna em direção ao seu tronco, tá? A gente vai fazer duas séries de dez. Respeita o seu pescoço. Se estiver doendo, dá uma descansadinha e depois levanta de novo, tá? Bora lá. Segura. Solta o ar durante o movimento. Inspira e soltou. Vem. Uma. Duas. Olha lá pra frente, lá no seu umbigo. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Só dez, só dez. Nove. E dez. Aí, descansa. Descansa. Respira. Vamos repetir mais uma, ok? Então, vamos lá. Preparadas? Sabe tronco. Puxa lá de cima. Bonita. E vai. Uma. Duas. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Aí. Relaxa um pouquinho. Continua aí deitadas, tá? A gente ainda vai continuar aqui. O que que eu quero que vocês façam agora, ó? Você vai apoiar o seu cotovelo aqui atrás, tá? Ó, meu cotovelo tá aqui apoiado. O seu olhar é ali, lá na parede. Você vai puxar a perninha. E aí, o que que você vai fazer? Você vai esticar em direção à parede e vai voltar, tá? O que que eu tô fazendo com o cotovelo alto? Pra ficar mais fácil. Depois eu vou dificultar um pouquinho, a gente vai deitar. Mas eu quero primeiro assim. Olhar na parede. Traz o joelho em direção ao tronco. E estica aí. Solta o ar. Vamos fazer dez? Ufa! Respira e vamos lá. Vem. Uma, devagar. Duas. Solta o ar. Três. Boca aberta, sem bico. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Bonito, olha essas costas. Oito. Nove. E dez. Ai, descanso um pouquinho. Vamos fazer mais uma dessas de dez, tá? Gente, ó. Quando você estiver fazendo a vida abdominal, pensa que alguém vai tirar uma foto sua. E você não pode estar torta. Você tem que estar bonita. Entendeu? É assim que eu quero. Então, vamos lá. Prepara pra foto. Prepara. Bonita, tá? Olha o clique, gente. Estica aí na frente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Olha a foto, olha a foto. Nove. E dez. Aí, descanso um pouquinho. Deita agora. O mesmo movimento, porém com o seu tronco deitado. A mão pode pôr embaixo ou deixa na lateral. E você vai fazer a mesma coisa. Você vai esticar na frente e volta. Mas eu não consigo fazer aqui. Mas eu consigo esticar aqui. Pode? Pode. Não tem problema. Tá bom? Vamos lá? Inspira e solta o ar. Uma. Solta o ar. Duas. Inspira e solta. Três. Trava esse abdômen. Quatro. Não consegue esticar mais essa perna? Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Descanso um pouquinho. Espero que vocês estejam tudo bem ali. Um pouquinho mais. Como é que eu achei? Certo? O que a gente vai fazer agora? Estamos finalizando. Gente, a gente fica tão escuro isso. Ou não? Acho que não, né? Tá dando pra me enxergar. Obrigado, Ana. Na verdade, é assim. Depende do pescoço. Que ponto que ele tá doendo. É na hora que sobe. Ou é na hora de deitar. Gente, obrigado, Ana, por lembrar. Gente, muitas vezes na hora que você desce, o seu pescoço pode estar assim, ó. E aí, quando você vai subir, você faz mais força no pescoço pra subir, tá? Então, eu indico a almofadinha. Até que almofada no travesseiro qualquer coisa, tá? Pra manter o seu pescoço mais retinho, tá? Pra na hora de subir não fazer tanta força. Mas, assim, gente, essa questão de força em abate o pescoço é muito por falta de prática. E aí, é o que acontece. Você acaba jogando a força no pescoço, pelo fato do seu abdômen não segurar. Então, você acaba compensando. Joga a força no abdômen, leva a força no pescoço, na lombar. Entendeu, meninas? Então, assim, a prática, né, fazendo essa dor no pescoço vai embora. Mas, se tiver doendo, reveza. Deita um pouquinho, depois volta, tá bom? Ah, lembrei, vamos lá. Última parte, essa é a última parte, tá? Na nossa segunda. Ó, estica a perninha pra mim. Bonita, lembra que eu falei? Lembra que alguém vai tirar uma foto sua? Você tem que sair bonita na foto. E aí, você vai descer. Até onde você tem o controle pra voltar, tá? Você vai descer. E vai voltar bonita reta. Então, você vai inspirar aí. E volta. Mas eu consigo descer mais. Mas é pra deitar, tá gente? É até 45 graus. E volta, arruma as costas. Vamos fazer? Duas de 12? Prepara. Bonita pra foto. Inspira aí. E volta. Uma. Vou te dar uma dica, tá? Maia, eu tô sentindo um pouco as costas. Flexiona o joelho. Flexiona. Tá bom? Três. Faz menos repetições. Quatro. Não tá doendo? Deixa a perna esticadinha. Cinco. Cinco. Seis. Sete. Oito. Mais oito. Doze, né? Vamos fazer doze. Nove. Dez. Onze. E a última. Doze. Aí descansa. Vai lá na frente. Segura um pouquinho. Vamos repetir mais uma de doze. Pra gente entrar naquela parte, ó. Que vai sair suor pra tudo que é lado. Vamos lá, meninas. Prepara. Quer apoiar? Ó, o meu joelho, ó. Apoiei a lombar um pouquinho e voltei. Apoiei a lombar um pouquinho e... Ai, voltei. Força. Força. E... Subi. Olha a foto. Bonita pra foto. E... Quatro. Cinco. Seis. Ai, 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 ai. Sete. Tá queimando o meu? Tá, gente. Oito. Ai, nove. Dez. Vem, 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 vem. Onze. Olha a bonita pra foto na hora de subir. E... Doze. Aí, alonga lá na frente um pouquinho. Segura aí um pouquinho, meninas. Pra dar uma soltada na lombar e nas costas. Oi, pessoal. Aqui tá entrando. Vocês não chegaram, tá? Vocês chegaram pra melhor hora. Aquela hora... Que vai valer cada minuto. Então, não vai embora se você entrou nesse momento, tá? Tá com água? Gente, me fala como é que foi essa segunda parte. Foi tranquilo? Sentiu o abdômen? Sentiu o lombar? Não. Pescoço tranquilo. Sentiu um pouquinho, mas já passou. Tocaram o show de nadinha, burpe e corredinha. Então, vamos lá. Amor. Não. Faz o queijo. Bora lá? Nossa terceira parte. Beleza. Júlia, Virgínia. Ok, ok, ok. Foi tranquilo. Ó. A gente vai fazer três movimentos. E a gente... Vou contar... Vou contar... Sabe como eu vou fazer? Eu vou fazer um pouquinho diferente. Pra matar mesmo, tá? Eu vou fazer... Vou te mostrar o primeiro movimento, tá? Ó. Primeiro movimento é o seguinte. Imagina que você tem algo aqui embaixo e que você tem que pegar. Que você tem que pegar. Olha que bonitinho esse movimento, tá bom? Ó. Ó. Uma perna flexiona, a outra fica na ponta do pé. Você vai ficar agachadinha, tá? Ó. 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 O meu tronco, ele vai pra um lado e vai pro outro. Pegou? Primeiro movimento. Então, tá. Doze repetições. O segundo movimento, a gente não adianta me xingar. Porque nessa hora, quem tá na chuva é pra se molhar. Mas eu vou te dar uma opção mais fácil. A gente vai fazer o burpe. Eu não sei se você conhece o burpe. O burpe é isso, ó. O real burpe. É isso, ó. Esse é o burpe real. Mas eu vou facilitar a sua vida. Vou te dar. Apoia a mão. Pontinha do pé lá atrás. Voltou. E subiu, tá? Sem um salto. Mária, é muito difícil. Eu tô muito tempo parada. Então, eu vou te dar a opção do banco. Que é isso daqui, ó. Tá bom? Olha que é uma malha boazinha. Mas pra você que é do programa No Banho Parado, sem banco. Você tá proibida de banco. Eu quero... Aqui. Doze. Pegou o segundo movimento, gente? E o terceiro movimento... Oi, Silvio. O terceiro movimento, a gente vai fazer como se fosse uma corridinha rápida, tá? Não é corridinha no parque, não, gente. É corridinha rápida. Você tá correndo do corona. Essa é a ideia, tá? Ó, ele não te pega. Pegou? Então, assim. Doze, doze e doze repetições. Cada movimento que eu expliquei. Doze aqui. Doze do burpe. E doze corre. Aí, a gente vai recuperar. E a gente vai repetir isso três vezes. Porém, eu vou falar o que eu vou falar, fazer nas próximas séries. Combinado? Preparadas? DJ, aumenta o som um pouquinho. Senta aqui. Senta aqui. Aumenta um pouquinho mais o som. Mais. Mais. Ótimo. Beleza, gente? Vamos lá? Preparadas? Vamos lá. Doze repetições, tá? Quatro, três, dois, lateral. Vem. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Ó o tronco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. E doze. Lembra do burpe? Uma. Ou na cadeira. Duas. Continua. Continua. Três. Para quem está muito tempo parada, faz na cadeira. Mas quem não está, vai para o chão. Seis. Continua. Sete. Só volta aqui. Oito. Nove. Dez. Onze. E doze. Corre. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Respira. Estou marcando o tempo. A gente vai recuperar em trinta segundos. Beleza? Segunda série. Não vamos fazer doze. Vamos fazer quinze. Ok? Segura aí. Respira. Trinta segundos, tá? Só dez. Só dez. Vamos aqui que está tudo pulando. Vamos. Três. Dois. Um. Quinze. Vem. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Lá embaixo. Onze. Ai. Doze. Treze. Quatorze. E quinze. Bora para o burfe. Vem. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Tem alguém morrendo aí? Não. Onze. Doze. Treze. Bora que eu estou com vocês, gente. Não quero ver ninguém parar. Quatorze. E quinze. Corre. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Mais rápido. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Respira. Ah! Quarenta segundos para recuperar. Quarenta. Quarenta. Quarenta segundos. E agora, nossa terceira série. Vamos fazer quantas? Vinte. Vinte, tá? Vinte. Prepara. Quatro. Três. Dois. Uma. Bora lá. Vem. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Sorria. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez. Bora, bora. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Ai. Quatro. Três. Dois. Uma. Bora pro vai. Vou fazer de frente aqui. Bora, bora. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Não quero ver ninguém parar, gente. Você tem um piscina na cadeira. Dez. Ufa, nove. Oito. Sete. Ufa, seis. Cinco. Quatro. Estou com vocês, gente. Três. Duas. Estamos conseguindo. Uma. Corre. Uma. Duas. Três. Três. Quatro. Cinco. Mais rápido. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Uma. Respira. Respira. Abaixa pequena. Respira. Agora é a hora de dar uma respirada. Porque nós vamos entrar na segunda sequência, tá bom? Respira. Olha, gente. Estamos com as quinze mamães. Oi, oi, oi. As quinze mamães. Saiu uma. Volta. Né? Mas tudo bem. A gente conseguiu. Vai respirando aí, gente. Bebe uma água. A gente vai... Eu fiquei feliz porque hoje a gente tem mais mamães do que ontem, né? Respira. Vou dar um pouquinho mais de recuperação. Porque a gente vai entrar na nossa segunda sequência. Oi, Júlia. A gente vai fazer a nossa segunda sequência, tá? Como é que vocês estão? E aí, preparadas para a nossa próxima? Dê uma recuperadinha aí. Oi, Júlia. Você é convidada da Virgínia. Virgínia. Depois me dá um oi aqui para eu saber quem é você, tá bom? Ah, Virgínia. A Virgínia que trouxe... Uma galera. Ai. É... Gente, vamos lá. Enquanto vocês vão recuperando, eu vou mostrar a próxima sequência, tá bom? Ó, o objetivo dessa aula era isso mesmo, tá? Ó, maior gasto calórico aí, para você poder comer aí sem culpa a sua pipoca com manteiga à tarde. Tá? Porque a gente não é obrigado também, né, gente? A gente treina, a gente cobre, mas a gente treina. Vamos lá, ó. Primeiro exercício. A gente vai fazer isso daqui, ó. Olha que bonitinho. Tudo bem? Essa é o primeiro exercício. Tá? O segundo, a gente vai fazer como se a gente estivesse esquiando, ó. Ó, você vai para um lado e vai para o outro. Olha que bonitinho, né, esse movimento? Tudo bem? Então, a gente faz aquele twist. A gente vai entrar no esqui, como se a gente estivesse esquiando. E o terceiro exercício lógico, que é a ideia é matar. No bom sentido, você vai ter a opção de fazer no banquinho ou no chão, tá? Mulherada que já está acostumada a treinar, não vai para o banco. As mamães do programa de parado não vai para o banco, vai para o chão. E o chão é isso daqui, ó. Ó, tá vendo? É uma corridinha, mas no chão. Preparadas? Então, pegou, né? O twist, o esqui e a corridinha no chão. E nós vamos fazer 12 repetições, já vou avisando, 15 repetições e 20 repetições, tá? Nas séries que a gente vai aumentando. Preparadas? Ufa! Foi. Amei também, hein? Som. Prepara. Ó, bem bonito, hein? Prepara. 12, Vê. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Bora esquiar. Uma, duas, três, dá para ir mais longe? Quatro. Então, vai. Mas cuidado para eu escorriar, tá? Sete, oito, nove, dez, onze, e doze. Show! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Respira. 30 segundos. Você tem a opção de fazer aqui também, tá bom? Vamos lá, recupera. E vamos fazer nossa segunda série. Quinze. Preparadas? Cinco, quatro, três, dois, capricha. Vem. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, quinze, doze, treze, quatorze, e quinze. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. e sorrinha. Sete, oito, nove, dez, vamos, vamos, cinco, quatro, três, duas, e uma. Corrida, gente. Vem. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Opa! Quarenta segundos para recuperar. Respira. 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 Vamos quase lá, hein? Quantas repetições, meninas? Vinte, tá bom? Preparadas? Vamos lá. Quatro, três, capricha, que é a última. Vem. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, uma. Bora esquiar? Uma, duas, respira. Três, olha a postura bonita. Vai, quatro, eu sei que você está cansada. Cinco, mas não despeca não. Vai, sete, oito, nove, e dez, mais dez. Vamos, vamos. Nove, oito, sete, seis, sorria! Cinco, quatro, três, duas, e uma. E agora? Vem. uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, uma. O que a gente faz depois da aula? A gente bate palma para a gente. Abaixa, mãe. O que a gente faz? Palmas. Bate palma para você. Bate palma para você. Bate. Respira, respira. Bate palma que você merece. Você está aqui. Você está aqui cuidando de você. Cuidando da sua saúde. Muita gente está acordando agora. E está perdendo tempo. Isso aí, gente. Palminhas. Aê! Corta palminha, gente. Ah, vi. Colocou. Está pago de hoje. Põe assim. Está feito de hoje. Não está pago porque não é dívida. Está feito porque você disse que ia fazer. Então, a gente sempre fala está pago. Cara, atividade física não é dívida. É algo que você tem que fazer. Então, está feito de hoje porque você disse que ia fazer. Não é uma dívida. Então, é algo que eu ouço de uma pessoa que eu sigo na internet e ele fala isso. Eu falo, gente, vai ser outro sentido. Não está pago porque não era dívida. Está feito porque eu disse que ia fazer. Né?